Armação! Cuidado! É a armação! Qual pipa você vai querer? Depende. Tá, filma aí então. Filma aqui assim, ó. Quer que a imagem fique boa senta aí na cama aí, ó. Vou encapar essa armação aqui pra você aqui, ó. Estilo Tube. Vou pegar as folhas aqui do Caíque. Tá bonito. Eu vou querer um azul. Vai querer azul? Azul é da paz. Então você vai ver. Fazendo com carinho vai acontecer. Então você vai ver. Tá ficando boa a imagem? Tá. Senão você pode vir de outro lado. Dá pra gravar certinho aqui, ó. Certinho? Vamos gravar assim, então. Aí, ó. Com a armação velha que você tem aí em sua casa. Quer ver, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E outra cor? Qual outra cor? Hum, pode ser um verde. Pode ser um verde. Ai, eu vou pegar a linha? Vou pegar a linha? Pensa qual ela tem na... Oh, tem quantas jardas naquela linha ali? Tem duzentas jardas. Tem muito mais. Duzentas. Vou gravar aqui, ó. Vou gravar aqui, ó. Vou gravar a minha costa. Vê se dá pra gravar aí. Aqui. Você senta ali, ó. Fazer uma foto de pé, né? Aí, ó. Famoso Bicaldiolo. Então você vai ver, fazendo com carinho... Nossa, Yuri, isso é muito cola. Nossa. Banho de cola. O que você achou do São Paulo antes, Yuri? Como tomar um banho de cola? Como você achou do São Paulo antes? Eu nem vi. São Paulo amassou o Corinthians ontem. 2 a 0. Aí, Yuri, ó. Coca-Cola. Espumante. Caralho, aparelho todo meio. Você não coloca cola. Por quê? Porque na hora de esticar, estraga. Verdade. Vou tirar esse aqui, o excesso. Tomara que cola, né, Yuri? Cola. Então você vai ver, fazendo com carinho vai acontecer. Então você vai ver, fazendo com carinho vai acontecer. Vai descansar no bicho. Vai pegar um amarelo. Vai descansar no bicho. Agora você vai ver a mágica acontecendo aqui, ó. Então você vai cair no cavalo, Yuri. O cavalo. Eu não tenho cavalo para andar. Ó, você deixa aqui, ó. Você não tem pipa. Agora você vai ter. Deixa aqui esticando. Aí você pega um pedacinho de amarelo. Amarelo com rosa. Corta aqui, Yuri, ó. Ô Yuri, eu vou ensinar vocês só uma vez só, mano. Não é para descolar o pipa para os caras, não. Beleza? 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 Não é para descolar para os caras, não. Você não vai fazer o pipa para os caras, não. Você sempre faz pipa para mim. Ó, você cola aqui, ó. Você faz isso aqui, ó. Você faz dobrada. Vai pegando a visão, Yuri. Aí você vai dobrando aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Como se fosse um círculo, assim, ó. Ó. 360 graus. Você vai fazer isso aqui, Yuri, ó. Você vai cortar aqui assim, ó. Não tem sol. Ó. Vai fazer isso aqui, tipo... Coisadinha aqui, ó. Mãe, Yuri. Sabe fazer isso aqui, Yuri? Não. Eita, pera! Sabe que ficou muito grande, Yuri? Não. Você pega aqui, Yuri. Dá para você colar no meio dele. Passa bastante cola, dá uma espelha armada, que as colas semam muito. Tá bem? Tá cheio. Ah, daqui ela... Ela é meio líquida, manja? Hum. É cola líquida. Aí, Yuri, ó. Era para você ter colado no meio, ia ficar melhor. Você acha que vai ficar louco? Você acha que vai ficar louco? Deixa eu pular a sua carinha para os caras verem. Você acha que vai ficar louco? Sim. Nossa. Você joga a rabiolinha nele de carbono. Aí, galera. A gente vai querer fazer, porque não tem também, não. Só que não pode envergar de secar, mano. Já falei para você. Você envergar, galera, o seu pipa antes de secar e rasga, mano. Nossa. Ô, Caio. Caio. Só que você tem esse pipa aqui no sol. Caio. Fala. 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 O que você sabe fazer, né, Yuri? O Yuri sabe fazer pipa assim, mano. Fez pipa aí comigo aí. Eu só sei colar. Assim, pô. Você vai jogar bola? Eu não sei fazer armação. Ó, toca aqui. Aqui. Caralho. Aqui. Um esquema. Só você cortou a... Ó, Caio. E aí, eu achei um pipa aqui. Tá onde? Da mordida na língua. Da mordida na língua. Da mordida na língua. Aí, Yuri, ó. Tira uma foto já de capa. Nossa, isso aqui vai ficar muito louco, hein, mano? Eu tirei duas porque a outra você colocou a mão no meio Aí aqui, Yuri, ó Você dobra primeiro Deixa dobradinho Depois é só passar a cola, tá ligado? Ó, galera, ó Você que tá começando agora, ó Primeiro você faz isso aqui, ó Muita gente pergunta assim Ah, mas por que você faz só uma cor? Porque é uma cor, galera O pimp é o cara mais leve, mano Se você colocar muita cola O Yuri é pipeiro profissional, cara O Yuri gosta mais de soltar peixinho Eu cortei tudo no meu dedo Oi, Yuri, eu vi você soltando meu peixinho lá, hein, mano Tava soltando mais que eu Poder é meu? Eu cortei um ainda, foi Aí aqui, ó Você corta aqui Corta aqui Aí a cola, ela é boa Só que ela demora pra pegar, tá ligado? Só que tá colando Aí aqui, ó Aí, galera, já foi metade, já, ó Ele tá sem pipa, galera Não tem nenhuma pipa, ele falou Aí, ó Corta aqui, pá Tô colocando bastante cola, galera Porque é melhor ter cola do que faltar, cara Mas a pipa também vai ficar pesada, né? Fica nada Essa pipa aqui é grande Se fosse pipa pequena, ficaria ruim A violinha Aqui parece que ela ia estar estourando Na hora de amarra o ovo, vou amarrar pra vocês Não pode estourar Aí você cola aqui, ó Cola Já era, Yuri, os moleques zica O que você achou, Yuri? O pipão do sol? Só você tem, ninguém tem Tá ligado? Ó Cola aqui Só cola que não tá ajudando Tá saindo muito, ó Até arrasou Nossa Isso é um muito, né? Mas faz parte, galera Do processo Aqui é a mesma coisa, ó Você vai fazer o pipa, né? Todo pipeiro, Yuri Suja a mão de cola Quando vai fazer pipa Eu também, suja a vez Só se você é o pipeiro Nutella Quem você cubra seus pipa Você não fugir a costa Eu só compro Eu não faço Pelo menos cola aqui Porque eu colo bastante aqui Acabou, acabou, acabou Pidinho 7,41 Aí, ó Tó, segura aí pra viver Só não enverga, mano Se envergar vai rasgar Mas como tu louca, hein, mano Vai ali, mano Onde eu tava ali Tirar uma foto Você é louco, Yuri Só deixar ele no sol Agora, mano Tem gente, galera Eu podia pegar aqui, ó E cortar Eu sei fazer cortado também Mas como que é pro Yuri Pra ele tirar o ré Você vai ver no céu, Yuri Quando você erguer Vai ficar uma chave no céu Vai parecer que tem uma bola no meio Espero que tenham gostado Acompanhar a saga Carlibeira É nóis Não tenho pipa Não tenho pipa Não tenho pipa Não tenho pipa Não tenho pipa